A Graça e a Paz, queridas! Nossa, que microvote cheiroso, gente! Que microvote cheiroso! É muito bom estar com vocês aqui nessa noite, queridas! Muito bom mesmo, porque eu sei que onde tem grupo de mulheres cedidas, Senhor, livre, aquele que é a fonte da água da vida, vem! Nós estamos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor com vocês. Então, que o Senhor nos guie em tudo aquilo que vai ser dito aqui, fecha os seus olhos. Senhor, nós bendizemos o que o Senhor, por geroso nome, nós estamos aqui por tua causa. Estamos aqui porque assinamos a aprender mais de Ti. Estamos como Maria, Senhor, que o Senhor é quietado aos teus pés, seguindo ouvir a tua voz. Então, que através da tua palavra, hoje, o Senhor fale conosco. Cada um aqui na intimidade, na individualidade. Que o Senhor trate com cada um aquilo que o Senhor quer tratar. Que o Senhor fale a cada uma o que o Senhor deseja falar. e que o Senhor faça. Porque só o Senhor é capaz de fazer em todas nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Eu vou usar a linguagem MBI. O livro de Juízes é o livro que descreve as lutas de Israel e as suas derrotas na conquista da terra prometida. Israel havia sido tirada da mão poderosa do Egito. Deus levou o povo dos hebreus para o monte de Sinai. E ali Deus instituiu leis sobre o povo que deveria reger a maneira como o povo dele iria viver. Porque, afinal de contas, eles ficaram 400 anos cativos no Egito. E lá no Egito, o sistema era outro. Não era o Deus de Israel que era adorado. Não era o Deus verdadeiro que era adorado. Lá no Egito, várias divindades, vários deuses é que governavam o Egito. A própria figura de Faraó era tida como uma deidade, como um Deus. Então, Deus tira o seu povo com a mão forte do Egito. Deus executa juízo sobre os deuses egípcios. cada praga do Egito é a execução do juízo de Deus sobre uma divindade egípcia. Mostrando aos egípcios quem era Deus de fato. Então, Deus é o Deus que executa juízo. Ele dá tempo do povo se arrepender. Ele dá oportunidade do povo se arrepender. Ele manda o profeta para o meio do povo para avisar antes de ele vir como juízo. Deus nunca adquina um povo, uma nação, sem antes advertir essa nação. E a gente vai vendo isso no Egito porque Deus leva a família de José, os patriarcas, as 12 tribos, que nasceram através dos filhos de Jacó, feito em Israel. Então, descem todos os filhos de Jacó para o Egito e habitaram ali 400 anos. Então, imagina, eles já tinham ouvido falar do Deus de Israel. O povo do Egito já tinha ouvido falar do Deus de Israel por causa da presença do povo de Deus, do povo hebreu ali no meio dele. Mas imagina, aquela geração morreu, aquela primeira geração morreu, aquele primeiro faraó que gostava de José morreu. e ali o povo ficou e ali o povo estava assim, ouvia falar do Deus de Israel, mas ao mesmo tempo ouvia falar de tantos outros deuses. Então, Deus tinha que tirar o seu povo não apenas do Egito, mas tinha que tirar o Egito de dentro do seu povo. E aí, ele leva o povo para o Monte Sinai e ali ele estabelece uma nova maneira de viver. era tão forte isso no meio do povo do Egito, do povo hebreu do céu do Egito, que quando Moisés decorou o Monte Sinai no Monte, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro e falavam, esse bezerro aqui vai ser o Deus de Israel. Eles já fizeram formar uma imagem para representar o Deus de Israel. De tão acostumados que eles estavam com a idolatria do Egito. E aí, Deus tira o povo, aquela geração se revela, Deus promete para eles, Canaã, eles caminham de Sinai para Canaã, e Deus falou, eu vou entregar a terra, eles mandam dez espias, mas só dois, Josué e Calé, dão um resultado positivo, porque eles colocaram os olhos em Deus, os outros espias colocaram os olhos nos gigantes da terra, e por causa disso não entraram. somente Josué e Calé entraram. E toda aquela geração teve que morrer no Egito, no deserto, para então Deus entrar com uma nova geração na terra prometida. Mas Deus orienta o povo, vocês vão entrar e vocês vão executar o juízo, o meu juízo sobre os povos que ocuparam a terra que ele já tinha dado a Abraão. Então, eles tinham que entrar reconquistar a terra que Deus der a Abraão. Gente, vocês estão me acompanhando aqui? Vocês veem a Bíblia, né, gente? Aleluia, o glória a Deus. Então, eu estou contando uma novidade para vocês, né? Aleluia, o glória a Deus. Então, Deus vai e executa os juízos sobre os povos da terra. O que ele tentou destruir os povos que estavam na terra? Os canadeus, os jeruseus. Por quê? Porque eles eram povos idólatras, povos que adoravam a falsos deuses. E Deus mandou destruir por quê? Duas pauladas para executar uma paulada para duas cajadas. O que é? Uma... Mata dois peitos e uma cajada só. Não é assim? Execuou os juízos sobre o povo que era rebelde, ofereciam crianças em sacrifício, eram povos terríveis, povos cheios de impiedade, ao mesmo tempo que Deus executaria. Deus restituiria a terra que ele prometeu por herança. E aí, o povo, o que que faz? Entra na terra e começa a conquistar a terra. Só que quando você vai lendo o livro de juízes, você vai ver o seguinte, os juízes eram pessoas que Deus levantou para governar o povo, para liderar o povo no seu avanço e na conquista da terra que ele tinha. então tem vários juízes, civis ou militares, que Deus ia levantando e eles governavam sobre a terra. E quando vinha os juízes justos que ele governava, o povo conhecia a Deus, ele lembrava o povo das leis de Deus que deveriam ser obedecidas e que os povos até ativos e seus lugares expulsos para que apenas o rei, Deus de Israel, reinasse ali em Canaã. Mas aí, o que que acontecia? aquele juiz morria e aí o povo avançava na impiedade e na idolatria. Então, o livro de juízes, ele vai narrando isso. Ascensão e queda, ascensão e queda, ascensão e queda, ascensão e queda, conquista e derrota, conquista e derrota, conquista e derrota. Por quê? O povo começava a ser subxupiado pelo povo, ia para Deus e amava Deus. Aí, Deus afastava os colpos inimigos. Aí, se esquecendo daquilo, o juiz que liderou aquela batalha vitoriosa, morria, e aí, o povo se revelava de novo, pecava de novo. É um livro triste, vamos dizer aqui. Mas aqui, nós estamos no primeiro capítulo. E ele nos conta, então, esse avanço. Josué havia morrido e eles estavam avançando na conquista da terra. E nós vamos ler a partir do verso primeiro. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Vale lembrar que a tribo de Judá é a tribo de onde veio Messias, né? Jesus era a tribo de Judá. Então, os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por Soté, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. Os homens de Simeão foram com eles. Então, só para lembrar vocês, os povos, o povo de Sérgio era dividido em tribos, ok? Então, a tribo de Judá chama a tribo de Simeão para avançar contra os povos. Quando os homens de Judá, verso 4, atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os perezeus nas mãos deles e eles mataram dez mil homens em Pézé. Foi lá que encontraram Adonio e Bezé, lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os perezeus. Adonio e Bezé fugiram, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então, Adonio e Bezé diz, setenta reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam brigalhas debaixo da minha mesa. Agora, Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Aí, a gente vê claramente Deus executado correção e juízo. Eles o levaram para Jerusalém onde morreu. Os outros de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fim da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na Serra, no Neguebe e no Cepelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriá de Abba e derrotaram o César, a irmã e tal mãe. Dali avançava contra o povo que morava em Tebí, anteriormente chamada Kiriá de Zéfé e disse Calebe, darei minha filha Ácisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriá de Zéfé. Otoniel, filho de Kenás e irmão mais bom de Calebe, conquistou a cidade. Por isso, Calebe lhe deu sua filha Ácisa por mulher. Um dia, quando já vivia com o Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou o que você quer? Ela respondeu tem-me a presente. Já que o Senhor lhe deu terras no Neguebe, teve também fontes de água e Calebe lhe deu as fontes superiores e inferiores. Vamos ver aí. Ácisa, filha de Calebe, era uma mulher ousada. As mulheres não escolhiam os seus cônjuges. Os pais escolhiam as noivas tanto para filhos quanto para filhos. E naquele contexto, Ácisa era uma mulher formosa e, pelo que tudo indica, uma mulher de muita personalidade. Porque isso que ela fez aqui pedir ao pai depois de ele já ter dado o presente de casamento não era algo comum. Outra coisa interessante que a gente pode ver no texto é que o pai de Ácisa, Calebe, faz um desafio. O homem que conquistar queria de Ácisa é fé. Eu vou dar a minha filha pela esposa. Ou seja, Calebe queria um valente como gênero. Não queria um cara qualquer. Queria um homem que tivesse coragem, que entendesse o propósito de Deus da terra e que estivesse disposto a lutar pela terra. E que, com certeza, desse conta de Ácisa. Porque ele já teria percebido que a menina tinha saído valente. Calebe é um cara usado, arrojado, valente. A gente vai vendo isso na forma como ele e Josué dão a perspectiva. Todo mundo vendo o problema e os dois enxergando a solução. Todos os outros com tanta desvantagem e os dois dizendo não, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, Deus vai conseguir treinar. E quando Ácisa, já casada com a Doniel, a palavra aqui do texto é dia quando já vivia com a Doniel era o persuadivo. Aí a gente já vai vendo, a gente já vai ter uma ideia da personalidade da menina. E a menina não estava preocupada com coisa qualquer, ela queria água. Gente, o Miguel era árido. O que ela ganhou de casamento, a terra que ela ganhou de casamento, de presente de casamento, era seca. Então, como é que ela ia fazer aquela terra produzir? Então, você vê que Ácisa tinha uma visão além do seu prazer pessoal, ou ela não estava dentro de um processo individualístico. Ácisa nascera no deserto, na transição do povo, saindo do Egito e indo para Canaã para conquistar a terra. Ela era filha de Canaã. Então, ela nasceu num tempo muito difícil. Um tempo de transição, um tempo de deserto, um tempo de várias provações. gente, a vida do povo do deserto não era fácil, principalmente, depois que eles ousaram a não acreditar que Deus lhes entregaria Canaã. Eles vinham caminhando pelo deserto e vendo as vale-atrinas de Deus. Eles paravam os sinais, viram a manifestação da glória de Deus através da vida de Moisés. Eles passaram muitas coisas, eles viram o março e aprendam. O que é que deu a cabeça desse povo que chega em Canaã? até que eu prometi que eles falaram não, vai dar pra gente entrar, viram aqui pra morrer, somos como gafanhotos. E Deus, se você não vocês são como gafanhotos, então vai ser exatamente como vocês estão dizendo que vocês vão ser engolidos pelo deserto. Enquanto essa geração mais velha toda não morrer, quem é de 20 anos pra cima não morrer, não entra. E aí eles foram lá tentaram entrar na força dos braços, levaram a surga e tiveram que perambular pelo deserto por 40 anos até aquela geração que não creu morrer-se totalmente. Sofreram Josué, Caleb, Moisés e nem Moisés não morreram. Moisés avistou a queda de nós. Então Josué como substituto de Moisés conduziu o povo. E agora Josué já havia partido. Caleb já estava com a filha na idade de se casar. Então se imagina quanto tempo você passou. Quantas coisas a Arca passou. Por que ela viveu no deserto? Quantas coisas ela viu? Gente, não adente a sua diversidade. Porque é ela que te forja. Ninguém gosta de passar por luta. Mas são as frutas que nos fortalecem. Não são os trocos dos montes que nos tornam fortes. Não é um tempo de glamour, de facilidade que nos torna fortes. E a Arca não era essa mulher forte e determinada porque ela nasceu deitada em peço de ouro. Ela era essa mulher forte e determinada porque ela foi forjada no deserto. Você está aí reclamando da sua vida? Ah, vida é o certo. A vida é a vida da fulana. Fulana não tem dificuldade nenhuma. É uma bomba alegre. Se Deus está te convocando para o deserto, vai com ele. Você só pode ir para o deserto sozinha. Você não dá conta do deserto sozinha. Mas se tem um deserto para atravessar, que você atravesse com o Senhor. Porque enquanto ele caminha com você no deserto, você vai se tornar uma mulher extraordinária. então para, vamos mudar o pensamento agora. Vamos mudar uma chave dentro agora. Só valoriza a água quem atravessa o deserto. Vamos virar essa chave? Para de marcar da sua luta. Ah, mas o meu filho está desviado, agora todos os anos não voltam. Ah, mas o meu marido está em frente. Ah, meu Deus, eu já converti. Tem 25 horas por ele. E eu não converte. Ah, mas eu perdi o emprego. Ah, mas eu fui caída e abandonada. Gente, as adversidades acontecem na vida de todas as nossas vidas. Umas mais, outras menos. Porque o Senhor também tem uma medida de sofrimento para cada uma. porque tem uma promessa que nós não receberíamos nada que a gente não desse conta de carregar. Então, se você está passando por isso aí, não tem que estar na boa notícia. Você vai dar conta. Porque a promessa é dele. A promessa dele é que nós nunca receberíamos um fato que nós não fôssemos capazes de carregar. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a constelação do céu. E o desejo é que é necessário para preceder a vitória. Gente, quando Jesus foi iniciar o ministério dele, ele foi para onde? Para ser tentado por Satanás. Depois de ter fome 40 dias, pensa, ainda tem que ficar água com o bicho. Então, ele deu o exemplo. Jesus deu o exemplo. Deus não está mandando você fazer nada que ele não já tenha feito. E agora você tem um Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo que há dentro de você é o mesmo Espírito que levantou Jesus da poupa. É muito poder. Mas, às vezes, a gente não se lembra disso. E a gente fica descascando ferida ferida, se vitimizando. Ai, minha vida, minha louca, só Deus sabe. Você não vai se fortalecer nele, mas sai por aí murmurando. Gente, murmuração só foi o longo, exemplo. essa história dos Espíritos que só viram gigantes focaram no lugar errado, focaram nas impossibilidades. Enquanto Caleb e Josué focaram nas possibilidades, eles disseram não, tem gigante sim, tem gigante mesmo, mas tem fruta, leite, mel e o Senhor falou que nos vai dar. se o Senhor falou, tá falando, quer dizer, eles não estavam confiados na força do braço deles, eles não estavam confiados naquilo que eles podiam fazer, eles estavam colocando os olhos, as expectativas naquilo que Deus pode fazer. Então, por isso que a gente pera o deserto, que a gente olha para aquilo que a gente aguenta, para aquilo que a gente ou perdeu, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não é, e isso fica com os outros oito espinhas. E vai executando, vai declarando a sentença sobre você mesmo, eu não dou conta disso, não, eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento, vai ser exatamente o que você está falando, como Deus falou com os oito espinhas, vai ser exatamente essa sentença, que vocês estão falando na boca, vocês serão interessados com os outros, então, prestem atenção nesses momentos, que vocês podem estar declarando a sua sentença de delicada, mas se você olhar para o Senhor, você fala, não, mas eu posso todas as coisas que Ele me fortalece, estou passando por isso, porque Deus não vai desperdiçar nada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são, entenderam, a gente vai trazendo a memória, que pode dar esperança, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, não saber o que Deus aproveitou para você, quem você é, o que Ele fez, o que Ele faz, qual caráter é dEle, você vai formar um Deus para você na sua cabeça, você vai customizar Deus, é o Deus do Papai Noel, Deus de Jesus da Lâmpada, e aí uma hora você fica decepcionado com Deus, Deus da Bíblia, não, Deus que você ficou na sua cabecinha, criativa, você inventou Deus do Papai Noel, aquele que se você fizer tudo certinho, vai te dar presente no final do ano, ou Deus de Jesus da Lâmpada, se você orar, jejuar, e dizimar, pode fazer três pedidos, mas o Deus da Bíblia, Ele tem o caráter, Ele deixa muito claro quem Ele é, o que Ele aprova, e o que Ele desaprova, Ele não só dá leis, Ele encarna, desce, morre, ressuscita, para que você viva de novo, para a glória dEle, e Ele faz isso, não que você mereça, mas porque Ele é bom, Ele é Deus, e nós somos salvos pela graça, não por méritos, ou por deméritos, é uma coisa que a gente demora um pouco para entrar na cabeça, porque a gente está tão acostumada no Deus do Papai Noel, é que se eu for portar direitinho, você salva. Agora, uma coisa vem direto ao outro, se eu entender a graça de Deus, nunca vou banalizar essa graça, se eu entender a graça de Deus, ela me transforma, ela me modifica, e ela me coloca um novo caminho, você vai ver ninguém vivendo com o pecado, com o pecado, dizendo, é a graça, irmã, quem fala isso não entendeu nada da graça, precisa de nascer de novo. Calé, é esse cara, que tinha um outro perspectivo, um problema grande, ele via a glória de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, e a promessa de Deus, e ele sabia que Deus era grande, e que Deus podia entregar aquela terra que emana leite e mel, a promessa era ela, era essa, e isso que fez os olhos dele brilharem, a terra, pértil, uma terra produtiva, uma terra que emana leite e mel, e eles entraram na terra, e estão nesse processo de conquista da terra, e a filha dele, não menos ouçada, que ele, chega para ele e fala, pai, você me deu a terra do Negueiro, mas eu preciso de fontes de águas, é interessante que quando o texto diz assim, ela desce do juvento, ela fala, um dia, verso 14, quando já vivia com a Doniel, ela é o persuadivo, eu pedi um campo ao pai dela, assim que ela ter sido jumenta, ou seja, ela é o persuadivo, ela deve ter que falar tudo para, para, para a Doniel, eu vou lá pedir para o papai, posso? Eles tinham uma concordância, mas quem foi pedir foi ela, essa menina de Deus deu o coração de Calé, na mão dela, ela sabia que pai é amado, e você, sabe quanto o pai se ele chama, eu te amo? A gente canta a música, até chora, mas na prática, a primeira coisa que você questiona quando as coisas não é nada é o amor de Deus, será que é a doença? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não sabe do meu sofrimento? Ele sabe, ele estava te amando quando ele estava roendo o filho dele da cruz, a gente só pensa no nosso sofrimento, não pensa no sofrimento de Deus, não entrega a Jesus, na hora que a gente se beneficia do sacrifício, aí a gente, ai Deus, que caraca, mas na hora que a gente tem que ser do sacrifício, como assim? Você não me ama? Se ele não poupou o seu único filho, o que ele pouparia você do sofrimento para que você tenha calma? Gente, a gente está numa época muito perigosa, porque a tenta que está sendo feita de Deus, oh Deus, vai te fazer feliz. E aí a gente está ficando com mimada, mal acostumada. Vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar crianças em situações de crescimento diferente? Uma que é criada na comunidade, na favela, que falta tudo. E outra que é criada recebendo tudo o que quer. já tem uma diferença de caráter? Vocês sabem para onde um sorvete parece que você tem uma joia preciosa. Vocês sabem para que tem tudo? Um belo presente, uma joia preciosa na hora que vocês vão, isso? Uma vez eu falei, oh Deus, eu quero dar para os meus filhos aqui para o meu tigre, Senhor. me ajuda, Deus, acorda-se para mim, eu quero dar para os meus filhos que eu tigre, Senhor. Aí no dia nós fomos fazer um lanche na mesa, eles eram todos pequenos, eu tenho quatro filhos, eles eram todos pequenos na época, e eu coloquei o café e o pão na mesa, e um a chocolatada, e um olhou para mim e disse, se você tem preço de um filho? Eu falei assim, não, hoje não. não tem queijo? Eu estava na cara decidindo, que pobreza. Eu falei, não, não tem queijo. Ah, então eu quero comer. Tem café, tem pão, tem a chocolatada, pão novo, pão fresco, tem manteiga. Na minha época, eu tinha a minha chocolatada, mas o café e o pão, e olha lá, se faz bater. Não querem. Quando acabou o café, eu coloquei os quatro dentro do carro, eu só fui entendi a nada, eu só fui de um ano e meio, mas eu coloquei os quatro dentro do carro. Levei eles, para eu de barco via a dente, quando tinha uma família, com uma pica, de água imunda. e falei, lá que eu ajudei o deles. O próximo que reclamar, vem morar aqui. Nunca mais. Eu acho que, ultimamente, estou precisando de fazer isso de novo em casa. Mas eles já são adultos, né? Como nós temos a tendência de sermos mal agradecidos quando já temos tudo que precisamos? como a gente acha que precisa de mais um palco safado? Como que a gente acha que precisa de mais uma roupa? O guarda-roupa já não cabe mais nada. Você abre as fotos e fala assim, estou nua. Tem nada que vestir, mas não desencalha nenhuma das roupas que eu adiante. Ainda é fegada ainda. Não, não tinha que magrês. Tem 15 anos que você está vestindo em 46. Libera a calça 40, pelo amor de Deus. Para quem veste 40. Não é menor, mas eu tenho desafio eu vou vestir 40 pela corda, uma só. Libera as roupas. Depois Deus é suficiente para te dar uma roupa 40 se você chegar lá, querido. Libera a atenção para a gente que está precisando de uma calça 40 agora. Libera o cobertor para quem está precisando de cobertor agora. Libera o travesseiro para quem está precisando de uma travesseira agora. Às vezes a gente passa por uma comunidade carente e fala, oh Deus, tem misericórdia. E o Senhor te responde, seja você a misericórdia. O que você acha que você chamar de corpo de Cristo? O corpo de Cristo faz as mãos de Cristo, os pés de Cristo, o coração de Cristo, o abraço de Cristo. A igreja é chamada de corpo de Cristo porque ela funciona como o corpo de Cristo. Ela vai de Cristo, ele abraça quem ele abraça a vida. Ela se assenta a mesa com quem ele se assentava. Que cristianismo essa que a gente está vivendo, gente. Entra na água. Entra. Deixa ela jorrar de seu perigo. E saciar a sede de outros. A que você sentiu as fotos, meu pai. Quando ela der esse exigimento, o que você quer? Lá vem a Aksa. Eu quero que Deus fique assim comigo. Lá vem a Helena. O que que essa minha filha veio pedir? O que ela é irresistível? O que ela pede é rodar. O que eu quero chegar no nível de águia com o papai do céu? Por que? Ou o Daniel, não. O Caleta sabia o que ia perder, gente. Quando ela tem esse exigimento. O que que você quer? Subir as terras não é que isso só já dizia. As terras são secas. Eu te peço agora para o seu filho de uma fonte de água. Eu não sei que ponto que ela olhou, que ponto de voz que ela usou. O que que ela fez com Caleb que ele deu as fontes das águas superiores e a fonte das águas inferiores. Isso pode dizer para nós dentro do texto a fonte de de terras altas e a fonte de terras baixas. A gente pode pensar também numa cachoeira que é uma fonte superior uma queda d'água com fonte superior e pode pensar num rio que vem do vale. A gente não sabe exatamente. Só sabe que foi dois tipos de águas que ela recebeu. A água de fonte superiores e a água de fonte superiores. E agora o que a gente vai me dar para fazer essa tradução para as águas que vêm dos céus. para as águas que fluem na terra. Deus quer nos dar as águas que vêm dos céus. Só Ele pode dar as águas superiores. O que seria essas águas superiores? Fruto do Espírito. Aquilo que Ele vai gerar em você que nem todo o dinheiro do mundo toma. O dinheiro não esplante em você amor, alegria, paz, glorabilidade, benediridade, bondade, domínio próprio. Isso são coisas que fluem de Deus e que te enchem e que te suprem, te sustentam, te alimentam e te fazem florescer e frutificar. As águas que jogam de Deus elas te preenchem e elas são suficientes. Elas são plenas. Elas te envolvem, elas te curam, elas te nutrem. Elas te saciam. Mas também tem as águas inferiores. O que a gente poderia chamar de águas inferiores? As dádivas que nós podemos compartilhar nessas erras. A gente tem muita coisa boa na terra. Mas a gente se esquece que foi Deus que deu também. Foi Deus que deu. E às vezes a gente se apega às coisas da terra a tal ponto de falar assim Jesus está roubando. Não, peraí, eu quero ter foto. deixando a água e peraí. Aí mostra que a gente não entendeu nada, né gente? Porque gente, a alegria que está proposta no casamento, no casamento, com N maiúsculo, com C maiúsculo, no casamento da noiva e do noivo 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 e do noivo. A alegria que está proposta é algo que vai extrapolar tanto os nossos sentidos humanos. É tão que não vai ser mais necessário nós nos casarmos. No céu não se casa nem se não no casamento. Por quê? Porque toda plenitude, toda alegria, todo o gozo que nós desfrutamos dentro de um casamento terreno é apenas uma sombra do que está a cumprir. O casamento terreno, o plano de Deus é que o casamento terreno é feliz, saudável, que ele seja uma sombra daquilo que nós teremos na união de Cristo e a igreja. Com toda alegria, toda plenitude. Gente, nós estamos aqui, a maioria de nós somos mulheres adultas, nós temos algumas crianças, mas as adultas vão ter dentro da sexualidade do casamento, o ápice, o ápice de alegria, de gozo que a gente pode encontrar é nada comparado ao que nós vamos experimentar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Então, a alegria, a plenitude vai deixar os nossos ápices por aqui nos direitos. Ouça, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Pois é, gente. E isso vai ser tão completo, tão majestoso, tão elevado, que o casamento terreno não vai ser mais necessário para ser esse paliativo. mas a gente está tão apegado às coisas da terra que o nosso grande perigo é ao invés de bebermos dessas águas, de compartilharmos essas águas, fazermos dessas águas nossos deuses, nossos ídolos, fazermos de poços ídolos. Por isso Jesus diz para a mulher abelha do poço e sanaria, quem beber desse poço tornará a vercente. O que é um poço, gente? Literalmente o poço é uma escavação humana que acessa ao lençol triático. E aí normalmente tem uma edificação que o homem faz ali, constrói uma circunferência de tijolos ou de pedras, na época da campanha quando ele criou-se pedra para que não haja desmoronamento daquele curado que foi cavado e ali pudesse-se acessar a ponte que foi atingida pela escavação. Não é isso que é um poço? Então, é uma coisa natural mas que foi acessada por um processo humano. Certo? E Jesus fala, quem beber desse poço tornará ter sede. Quantos poços tem na nossa vida, gente? Féres. Féres é um poço maravilhoso. Quem não gosta de tirar férias? Ainda mais no lugar que você sonha. Sonhou, economizou, vai com a família, tira férias, viaja, que delícia, que memória, constrói memórias para os seus filhos, que é lindo, maravilhoso. Aí você volta para tirar foto, aí você volta toda feliz, as férias, conta para os seus amigos, todo mundo. Nossa, tá bonito, você tá bronzeado, eu fui na praia, eu fui na dica, sei lá, você volta, linda, maravilhosa. Antes de vir, você quer tirar o quê? É, viz de fogo. Quem bebeu dessa água, toma lá, tem seite. É boa? É. É gostoso? É. Mas não se ansia com a sua seite. E assim, tantas outras coisas que a gente podia enumerar aqui. Comida, é bom comer? gente, hum, que a coisa que você mais prefere, aquele doce dos sonhos, aquela comida bem feita, gostosa, aquele arroz fresquinho, melhor comida do mundo, arroz, feijão, corvo frito, salada, tomate, batata e alfaces. Se tiver uma batatinha suíta, também a gente ama. Comida brasileira, comida boa, fresquinho, tão delícia, né? pra ser fome hoje, mas amanhã você vai ter vontade de comer de novo. Não é? Uma roupa nova. Você compra roupa nova. Daqui a pouco você quer mais uma. Um safado novo. Ah, eu quero outro. Comprou um mês passado é um vestido de festa no casamento. Aí, mês e mês, no casamento, marido, podem comprar um vestido. Outro! Pode ter casamento. Mas você já comprou um vestido, um vestido se usou uma vez no armário. Não, mas o povo que vai estar falando com os amigos, também está com o primeiro. Não posso repetir roupa. O que disse? Se roupa fosse pra ser repetida, ela se pavela, gente. Quanto mais você usa roupa, mais barata ela fica. Então, usa, usa, usa muito. O planeta agradece seu marido também, a casa, outras coisas, né? E você inteligente. A sustentabilidade é moda, querida. Nossa, você reflete. Você está repetindo a roupa? É, tá, filho. Eu me boto. Se eu for, eu nem nada. Pago as minhas contas. Estou aqui pra impressionar os outros, não. Quem gosta de mim, gosta de me vestir de pé, tá deixando de dedo. Não impressiona ninguém, não. A gente fica, sabe, pra ele impressionar os outros, porque a gente está bebendo de água e poço. E a gente se apega, coisas que a gente não deveria se apegar. E elas se tornam ídolos. Eu conheço uma moça que eu fui convidada para uma festa. Chegamos na festa, ela estava de jeans e ficou envergonhada porque todo mundo estava mais arrumado. Ela não foi linda. Brincou com o marido dela que não avisou o código de vestimento e foi pra casa e perdeu a festa. Qual do que? Do desejo de questionar? Ídolo, a moda vira o ídolo, o sapato vira o ídolo, se vira um problema dentro de casa pode cartão de crédito. O dinheiro do marido é nosso, o dinheiro seu é meu. Então, porque casou, minha amiga. Só compartilha o que interessa e a gente vai, gente. O que o mundo é decente? se ficar arrasado no marido, gente, você é dítima, só possui. Se Deus não entrar ali com a água viva, vai virar essa externa manta. As coisas que nós recebemos, as dádivas que recebemos, não é só pra gente. As águas, das fontes e as fontes interiores, a casa, o carro, o tigre, o carro, a visibilidade, a influência, o tempo, as roupas, os sapatos, a comida, os cobertores, isso tudo é pra ser compartilhado. elas nos servem, elas não são nossos deuses. Elas não nos comandam, elas não nos governam, elas estão a serviço do rei. As águas inferiores, assim como as águas superiores, elas existem pra gerar flor, o fio, pra abençoar e saciar a sede de alguém. Mas quantas vezes nós vivemos presos num egoísmo constante. quanto mais temos mais ingratas, mais apegadas. A sua irmã tá com o marido desempregado desde o início da pandemia e você não se torna de que ela é mulher como você, de que ela também tem necessidades e sonhos como você. Alivia a dor de alguém. Sacia a sede de alguém. É pra isso que Deus te dá água. Caleb deu água pra Atsa, não foi pra ela desperdiçar? Caleb deu água pra Atsa pra ela fazer o Negev frutificar, pra ela nutrir os rebanhos, pra ela fazer plantações. A água significava vida naquela comunidade que precisava de água pra tudo. E não é diferente da gente hoje, gente. A gente pensa na água na nossa realidade hoje e a gente precisa de água pra tudo. Há um tempo atrás eu vi uma irmã postando um vídeo na internet de uns 4 anos. Ela estava desesperada porque ela tinha tínhamos um sonho. Ela tinha tínhamos sonhos na noite totalmente desesperada com esse sonho. Eu sonhei que Jesus tinha voltado e eu não tinha subido, eu tinha ficado. E na hora que a igreja foi retirada da terra, o Espírito e o Espírito Santo foi junto na mesma hora acabou toda a água do planeta. Ela falou assim, na mesma hora a terra virou um inferno. E aí, eu ouvi ela contando aquela visão, aquele sonho, eu fiquei imaginando a situação. imagina se acaba toda a água ou se a água se torna salobra, não boa para o consumo, não adequada para o consumo. Tem até um filme antigo dos anos 90, 80, não sei, que retratava isso. Um hum coberto de água, só água salgada. E um litro de água, doce, água potável, valeu uma fortuna. Então, por isso, você vai ter ideia. Imagina a sua vida, sua casa. Um mês sem uma bota de água, não, um mês, não, uma semana, sem uma bota de água na sua torneira, no seu chuveiro. E não tem ninguém para pedir. Dá uma pesadinha. Como é que você bebe água? Como é que você cozinha? Como é que você toma um pão? Como é que você lava as coisas? Como é que você lava a descarga? Pensa a sua casa uma semana sem água nenhuma e sem ter de onde tirar. Não suportável. Já está sentindo o cheiro aí? Então, água é importante, certo? Jesus fala para aquela mulher abençoar o poço. Quem beber dessa água não vai tomar tecido, mas quem beber da água não vai beber. Até a religião é o poço. Mas a água que ele der é forte com o relacionamento pessoal com Deus. Se você beber da minha mão essa sede que você tem, essa insatisfação constante, esse vazio, esse buraco que você tem, que você tenta preencher com compra, você tenta preencher com relacionamentos afetivos, você tenta preencher com amigos, com alegrias, alegrias efêmeras. Você tenta preencher com estudo, com diploma, com concurso, você tenta ficar atrás de dinheiro. Gente, uma vez o Tito Carey falou, eu queria que todas as pessoas alcançassem a fama e o dinheiro para entender o que eu entendi. Porque não vale nada. Se ter dinheiro e ter sucesso fosse forma de felicidade, eu não tinha tantos suicídios em Hollywood. tantas overdoses, tantos casamentos lembrados. A promessa de felicidade que o poço dá é curta, temporária, assim como o Caleb e Deus nos dão. É só pedir peça águas para o Senhor. Águas superiores, das fontes superiores que te limpa, que te curam, que te encorajam, que te salvam, que te amadurecem espiritualmente, que te fazem te servir entre o bem e o mal, que te fazem te servir daquilo que realmente tem valor na vida e aquilo que não tem valor nenhum. e peça também a Ele para te dar águas das fontes e os friores. Para você abençoar o amor, para você servir o seu próximo, para você se deleitar ao lado da sua família, dos seus amigos, nesse mundo viver e perder a visão de que é muito bom ser feliz. Mas melhor ainda fazer outra pessoa feliz. O que o Senhor diz, melhor é dar do que receber. Tantas pessoas estão se tornando catijas da depressão. Tendo tudo. Elas têm tudo. Elas têm um bom casamento, elas têm filho de um caminho do Senhor. uma doença se instala, a depressão não é frescura, a depressão é uma doença e ela se instala e a pessoa não tem força para lutar com ela. Mas aí um grupo de psicólogos fizeram um teste. Eles pegaram um grupo de pessoas que não mais respondiam ao tratamento medicamentoso. Fazendo terapia, sendo medicado e as pessoas não melhoravam, não reagiam mais à depressão. Se elas não melhorassem, o fim é o autostermínio, é o suicídio. Então eles resolveram fazer um estudo e eles pegaram esse grupo de pessoas que parou de responder ao tratamento medicamentoso e levou para quê? Para servir sopão de parte do viaduto, para visitar idosos os carentes em asilos para servir à comunidade com aquilo que eles sabiam fazer. O resultado desse grupo em pouco tempo todos foram curados da depressão. Isso não é religião, já disse, é ciência. Mas o que mais uma vez a ciência confirma o que a Bíblia já diz, melhor é dar do que receber. Enquanto você compartilha matando a sede dos outros com a água que você carrega, que Deus te deu, as águas das fontes inferiores, você também é do Pedro. sua alma encharcada, inundada, embequida, em amor, em misericórdia, em graça, em uma alegria que não vem de nenhum outro jeito, rompe-se em defesa do seu interior. Fluirão rios de águas. Aquele que beber da água que eu lhe tenha nunca mais terá sede. Essa é a primeira parte. e eu serei nele uma fonte de um ar. Águas das fontes superiores. Águas das fontes inferiores. Que você seja como Aqsa, minha linda. Que você ouve e pedira o seu Pai Celestial. Aqsa não queria só pra ela. A Bíblia diz assim, você espera e não recebe o que vocês pedem mal. Vocês pedem pra gastar só no seu deleite e no seu prazer. E lá em João 15, Jesus fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem em mim e eu tiver em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e o seu alheio. Mas entenderam que tem uma condição? enxerjuntados nele, mergulhados nele, no caráter nele, no que ele é. E aí você vai começar a pulsar na mesma frequência que ele pulsa. E você vai começar a amar o que ele ama. Jesus não foi no Brasil na sua de Jerusalém. Jesus foi morar na vida de pescadores de cavalo. O rei da glória se despiu, encarnou e aventou entre nós. Nos palácios isso era? Não. Uma vira de pescadores. Lúcifer fez o caminho contrário. Ele já tinha muitos, cobria de pedras preciosas. Não é um bastão. Ele desejou ser como Deus. E a gente pega a dica da vida. Com quem você está parecendo em dólar? Com papai ou com o adversário? Com Jesus, antes o rio de coração ou com o ventiloso encarnador? que há isso seja uma inspiração para nós nessa noite. Mulher determinada a lutar. Não só para si, mas certamente a que você já estava pensando na sua descendência. Ela cresceu no deserto, ela sabia que precisava de água. ela já estava pensando nos seus filhos, nos seus funcionários, no seu povo, na sua nação. Eu preciso de produzir, eu preciso de fazer essa terra seca, produzir. então, me dê fonte de água, meus pai. Que essa seja a nossa oração, nessa noite. Senhor, nos dê fonte de água. Me dá água. Ela só pediu água. Ela só pediu água. E o pai transvoltou. Porque tinha alguma coisa em Hades, que capturava a neve. E eu me lembro do que Jesus falou. se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai pedir o que você quiser e vai receber. O que você vai pedir para você? Você vai pedir por vaidade, você vai pedir por ganância. Você vai querer carregar muitas águas para saciar a ciência do máximo de pessoas. E se realmente conhece o desejo do seu coração, Deus não vai te sonegar. No tempo oportuno, Ele vai liberar as fontes superiores e as fontes inferiores sobre você. Feche seus olhos. Nossa, será que nós somos moados, essas meninas? será que nós nos parecemos com o nosso pai? Pai? Antes eu tinha a ousadia de Caleb, a perspectiva de Caleb, o mesmo Caleb que não levou em contos gigantes as dificuldades. Ela era parecida com o pai. será que nós somos parecidas com o nosso pai celestial? Será que nós temos pedido a Ele de maneira certa para o fim proveitoso? Ou será que a gente tem vivido uma vida mesquinha, egoísta, bebendo de poços, dia após dia, nos saciando e tendo sede de novo e de novo e de novo. Vivendo para coisas efêmeras e passageiras enquanto negligenciamos nossa vocação primeira que é amar como fomos amados. Jesus deu uma ordenança que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O padrão prumo é como eu vos amei. Ele não nos amou quando nós estávamos prontos, quando nós tínhamos consciência que precisávamos desse amor. Ele não nos amou quando já estávamos limpos, transformados Ele não nos amou quando nós já tínhamos nos convertido dos nossos maus caminhos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem tanta gente na sua vida que precisa ser amada primeiro. Mas a gente vive uma fé meia boca e pessoas estão morrendo de sede ao nosso lado enquanto temos nossos cántaros cheios de arras que usamos para saciar só os nossos preferidos. que não seja assim. Que a fonte é jorrar para a vida eterna, jorna da sua vida por onde você passar para o seu amigo e para o seu inimigo, para quem te ama e para quem te despreza. Que você não negue água mas para isso você tem que estar cheio. Primeiro cheio das águas das fontes superiores. Essas que fluem de Deus por seu coração te tornando apta, te tornando amorosa como Ele é amoroso. Afinal de contas você deixou claro, sem mim nada podeis fazer. Nós não vamos amar na nossa própria força. Nós não vamos compartilhar a nossa própria força. Nós precisamos de águas superiores. Mas quando elas chegarem e te curarem elas vão ficar paradas em você porque a água é parada da doença. E elas passam por você te cura e te rima e alcançam as pessoas que Deus mandava o seu caminho. Nenhuma pessoa cruza o nosso caminho sem o propósito de Deus. A sua vizinha difícil, o seu patrão abusivo, aquele que pensa politicamente diferente de você, nós estamos vivendo um tempo de tantas intolerâncias, entrando em brigas que não vão dar em nada. A briga que vale a pena ser lutada é aquela que a gente luta de joelhos junto com o Senhor, chorando e gemendo pela nossa nação para que Deus cumpra a vontade dele em nós primeiro. Não é o governo e a crítica que vão mudar o poder do Evangelho. que saia o homem. A esperança que nós estamos buscando nos homens. Só Deus. A nova terra e o novo céu trará para a gente. Até lá, independente do que estiver ao nosso redor, nós já vivemos hoje com uma antecipação do que esperamos, com justiça, com retidão, com verdade, com amor e santidade, deixando Deus reinar em nós até transportar. Senhor, nós estamos na Tua presença, na Tua santa e bendita presença. E nós queremos te pedir que sejamos aos Teus olhos como Aksa aos olhos de Canebi. Pai, Pai, dá-nos águas, não para nós gastarmos nos nossos deleites, não para nós sentimos superiores a ninguém. Dá-nos águas, Deus, porque precisamos fazer florescer e frutificar a terra seca onde estamos, o nosso negué ser terra rachada com tantos sofrimentos que essa terra trouxe pelo pecado. Mas nós, como Tua Igreja, aqui queremos fazer diferente e por isso nós Te pedimos águas, dá-nos águas, Senhor. Dá-nos águas que saciem a nossa sede, que curem as nossas feridas, que adocem o nosso coração amado e que nos atravessem e transbordem para a vida de tantas pessoas que cruzam o nosso caminho. Que elas comecem a transbordar dentro da nossa casa, dentro do casamento, dentro dos nossos relacionamentos com os nossos pais, dentro dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos familiares, na nossa igreja, no nosso bairro. Que venham as flores e os frutos, que venham a terra fértil, nutrida pelas águas que vem do Senhor. Nós clamamos em Ti, nós Te pedimos, nós oramos e Te pedimos Deus, desperta-nos, tirar a venda dos nossos olhos o entorpecimento da nossa mente para que a gente viva buscando no Senhor aquilo que precisamos, porque só o Senhor pode saciar a nossa sede mais profunda e nos tornar fontes de água juntar para a vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, amém. Aplausos